Ai, Jesus! É, meus irmãos, o que vocês acabaram de ver aí, aconteceu lá no BBB, como vocês viram aí? É algo que está acontecendo repetitivamente, está acontecendo direto isso lá no BBB. Isso é muito bizarro, sobrenatural, mas fica até o final desse vídeo, porque o que eu vou soltar aqui no final, é muito bizarro, é algo muito assustador, mas o que eu vou falar aqui também vai edificar muito a sua vida. Eu sou o missionário Lucas Silva e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meus irmãos, vamos lá, eu preciso falar a respeito desse vídeo que está circulando nas redes sociais, né? Esse vídeo do Lucas Luigi, quando ele tem esse comportamento muito estranho, quando a mulher pronuncia a palavra Jesus. Você vê que tem algo ali no corpo dele que fica totalmente furioso, né? Totalmente furioso. no momento que ela pronuncia a palavra Jesus. Meus irmãos, os irmãos têm que entender algo, que o diabo, para ele atuar na vida de um crente, de uma pessoa que serve a Deus, ele precisa pedir permissão para Deus. Você vê que lá em Jó, capítulo de número 2, versículo de número 6, você vê que Deus fala assim para Satanás, pode ir, faz o que quiser com Jó, mas não tire a vida dele. Você vê que ele teve que pedir permissão, mas agora, uma pessoa que não serve a Deus, que não tem Deus na sua vida, uma pessoa que até fez pacto, o capiroto, o bichão, né? Essas pessoas já têm brecha nas suas vidas. Essas pessoas já deu legalidade para que o espírito maligno possui da vida dela. Então você vê que o Lucas Luigi, lá dentro daquele quarto, você vê que ele tem um comportamento muito estranho. Ele fica total, a sua afeição muda. Você vê aí? A sua afeição muda, né? E ele fica com raiva naquele momento ali, quando a mulher pronuncia a palavra Jesus. É, meus irmãos, tem muitas pessoas que não acreditam no mundo espiritual, mas essas coisas estranhas acontecem lá, e não é só lá, em diversos lugares do mundo acontecem essas coisas. Porque o diabo, ele não gosta de pessoas que servem a Deus, né? Ele não gosta. Se você escutar os barulhos dos passarinhos gritando aí, passarinho gritando aí, vocês me desculpam, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo aqui pra vocês. Então o diabo, ele não gosta de pessoas que servem a Deus, irmãos, né? Se vocês acham que eu tô falando bobeira aqui, eu vou sortar o vídeo pra vocês. Dá uma olhada aqui, depois vocês comentam aqui embaixo a sua opinião. Olha isso! Olha, minha amiga. Vamos. Qualquer coisa, a gente tá aqui, tá? Tá bom, obrigado. Vamos lá. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Foi isso que vocês acabaram de ver aí, irmãos. Então, vocês veem que eu não tô falando mentira. Vocês veem que a afeição dele mudou. A hora que a mulher pronuncia ali a palavra Jesus, ele muda a sua afeição, fica furioso. Meus irmãos, isso é muito bizarro. Mas que isso aqui serva de um alerta para você de que o mundo espiritual, ele existe, ele é real e que as coisas não são brincadeiras, irmãos. Mas tem pessoas que estão me assistindo aqui que acreditam em Deus e que também que o mundo espiritual existe, que ele é real. Mas você que tá assistindo esse vídeo, você acredita no mundo espiritual? Comenta aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês. Eu vou indo nessa. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito seu like aqui e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Deus abençoe. Até uma próxima. É nóis. Suuuu. 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 Suuuu.